Lá, 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 lá Lá, 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 lá Kora pacha chok me chok me danai Korejiki nai ne haja matlo banai Taba, 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 taba Kora pacha chok me chok me danai Korejiki nai ne haja matlo banai Kora, 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 taba Kora! Lianstiya ne caatitegora Korejiki nai ne. Kori nai ne haja matlo banai Kora, kora, taba Kora, taba, taba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?